Fala, fiotes! Eu sou o Kalil, você tá no GamerLiuGames, bem-vindo, é um prazer estar aqui novamente com você com Splinter Cell Blacklist. Galera, desculpa que por esses dias a gente não pôde continuar as gravações por conta de Elden Ring e Assassin's Creed Shadow, a gente teve que dar prioridade, mas agora estamos voltando com a série e vamos até o final, tá? Você que... Pô, Kalil, e aí? Não vai postar mais? Pô, me perdoa, tá? Mas agora estamos voltando, vamos pra valer e vamos dar uma aquecida já aqui numa missãozinha extra aí de buenas. Coben, acabei de voltar de Gitmo, você vai atorar lá. Então é lá que vão me deixar? O que esperava? Melhor do que me jogarem de 30 mil pés. Nori manda saudações. Meu Deus, você é mal de negócios. Sua informação estava certa. Parece surpreso, conheço essas pessoas. E eu conheço você. O que está ganhando com isso? Segurança? Um pouco. Você ganharia mais se me desse outra pista. Bom, o que uma operação de amantes de sangue por armas parece pra você? Parece que vale a pena olhar mais de perto. Tem um cara que é dono de uma mina. Ele troca as pedras brutas por armas e usa as armas pra trazer mais... Operários, ele é mal, muito mal. Dê as coordenadas a Grimm, eu vou dar uma olhada. Vambora! Hum... Galera, eu acho que eu já tô com o melhor do melhor do melhor aqui. Se pá, eu acho que só os trajes, eu acho que dá pra gente dar uma mexida, né? A gente já tá com o furtivo mais cabreiro. Aí aqui é só camuflagem. Isso aqui não... Não interessa muito, não. Calças. Furtivo também. Deixa eu ver... Luvas. Tronco. Mano, o bagulho é bonito, hein? É... Complete todas as missões 4E da Grimm. Tá... Vamos ver o que mais temos aqui. Era pra ter muita coisa, né? A gente só precisa fazer as missões e as coisas. Tá, tudo bem. Vou comprar esse aqui que aumenta a nossa furtividade. Negócio de luz aqui. Eu acho que não aumenta nada, não melhora nada. Vamos. Tá, eu acho que é isso. A nossa pistola, ela já tá... Cara, sem dúvida. Ela é a mais cabreira. Tambor aprimorado. O que que muda é isso? Já temos, já, na verdade. Mano, acho que é... Acho que é isso. Da nossa arma alternativa, que é esse lance aqui que a gente tá usando, que é lindo de morrer. Também eu acho que a gente já tá com tudo que a gente precisa. Mano, tamo pronto. Vambora. Sandro peixe. Vambora. Eu tô de olho no local. Brim, tá aí? Estou online. Como está a situação? Entendido. Eu tô olhando para uma instalação de refinamento de Kimberlito. A área tá vigiada. E parece que eles também têm um ponto de sniper. Precisa limpar a área antes de ir para o subsolo. Fazer isso de maneira letal ou não é por sua conta. O resto dos alvos estão na mina? Se acredita no povo, sim. Então não seja localizado, a menos que queira que eles venham correndo. Onde não me afogo e onde o teto não cai em cima de mim. Beleza. Eles vão dar a ordem para você ir. Podem dar a ordem que quiserem. Se tentarem me obrigar, eu me demito. Você se demite. Eles lhe dão um tiro e esmagam você num triturador. A escolha é sua. Via livre. Olha aqui. Quer ajuda? Tá tudo bem. Pode vir aí, amigão. Receba. Boa. Tomar cuidado com o snipero lá. Parece que há duas rotas de entrada. Por cima do triturador e pela porta. Não, não, não. Cara, como esse jogo é bom, né, galera? Meu Deus do céu. Deixa eu ver o que temos aqui. Você já entrou? Afirmativo. Boa. O equipamento pelo qual está passando tritura é o minério que é trazido da mina. Não vai querer cair nele. Então por que eu estou aqui? A entrada da mina está bem ao lado da estrutura. Tem mais cobertura lá dentro do que fora. Bom saber. Bom saber. Bom saber. Bom saber. Bom saber. Bom saber. Não sei se eu quero atirar nele. Melhor tentar pegá-lo furtivamente. Tem uma câmera ali. Deixa ela lá. Ai, caramba. Nossa, velho. Como esse cara não me viu... Eu não sei. Eu não sei. Beleza, tem esses dois E o snipero lá em cima Estou ouvindo o barulhinho da câmera Mas deve ser lá de baixo Vem, amigo Tome Fim Fique quieto aí Vai causar não Boa Opa 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 Vacilou, meu amigão Abraço Opa 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 Beleza Opa 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 Estão causando algo estranho no seu setor, vá checar. Acho que não tem ninguém vindo não, né? Beleza, vambora. Imaginei ter ouvido passos. Mano, eu ia hackear aqui e cancelei, né? Bom, tudo bem. VACILEI, hein? Nossa, vacilei grandão, não achei que o negócio ia explodir, mano. Todo mundo em alerta. Temos um intrudo. Droga. Não vi nada, Nascente. Vem cá, preciso de ajuda na busca. Vamos procurar. Ah, onde que esse carrinho vem que sobe escada, velho? Dois ainda. Não vi nada. Não. Não. Agora nem procurem. Alguém tá aqui. Sem... Meeeerda! Todos, comecem a procurar. Temos um entrúdio. Múltiplas perdas, todos est... Todos, fecham-se e comecem a procurar Ok, deixou de olhar Vamos nessa Vamos lá Vamos mover, em posição Juntem-se, vamos mover Puta merda, não acredito Pô, a gente estava tão bem Não, não acredito Subam aqui, venham averiguar o que está rolando A lâmpada aqui Ah, está zoando, mano Não, 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 não Ô, louco, mano O bagulho era para ter matado o cara numa só, velho É, não adianta usar essa pistolinha não, McStrap, velho Você vai ter que usar isso aqui mesmo, ó Ah, que mané pistolinha o quê, mano? Se for atirar no corpo, tem que ser essa daqui Hum, não tem jeito não Ah, que mané pistolinha o quê? Perdão, galera, desculpa Que saco, velho Que saco Estamos na área principal agora, Grimm Isso vai ficar cheio de guardas Não vou correr nenhum risco com os diamantes Ah Ah O que é isso? 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 O robôzinho do mal ali O que é isso? 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 Estou ouvindo conversa, mas não estou vendo ninguém Mas ele não pula O que é isso? 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 Cara, é inacreditável. É inacreditável! Temos uma possível perturbação em sua área. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Cara, fomos tão perfeitos na última, cara Eu espero que pronto O jefe perde uma fortuna cada dia com a mina cerrada Algunos ingenieros vão perder algo mais Se esses tipos não fazem funcionar o equipamento pronto, vão avançar Não quero estar em seu lugar O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Amigo? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?